Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff na marcha à Brasília em defesa dos municípios. O encontro promovido pela Confederação Nacional dos Municípios reúne cerca de 4 mil gestores municipais. Acompanhe. Convidamos o senhor Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional de Municípios, para fazer uso da palavra. Bom dia, companheiros, companheiras. Queríamos saudar, muito especialmente, sua excelência, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Saudar, queríamos saudar especialmente a presidenta Dilma, pela sua presença aqui no nosso evento. Queríamos saudar o vice-presidente da República, Michel Temer, presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Saudar todas as ministras, na pessoa da ministra Ideli Salvat, saudar os demais ministros, na pessoa do ministro Garibaldi Alves Filho. Enfim, saudar a todos os demais componentes do governo que estão aqui, vários ministérios. Saudar os nossos membros da nossa diretoria, os presidentes das federações, as associações estaduais, que estão aqui conosco, todos aqui representando o Brasil. Saudar muito especialmente os prefeitos, prefeitos, vice-prefeitos. Saudar secretários municipais, vereadores, comunidade municipalista, saudar a imprensa, saudar as primeiras damas e os primeiros damas também, que já temos 650 prefeitas hoje no Brasil. Enfim, saudar todos os senhores muito efusivamente. Primeiro, quero mais uma vez registrar aqui, presidenta Dilma, a presença do governo, que anualmente nos prestigia o nosso evento, engrandece o nosso evento, propõe o diálogo, que isso é o que é importante. Antes de mais nada, nós temos que ter muito diálogo, e o diálogo exige, primeiro, paciência. Se não tivermos paciência e prudência na democracia, nós vamos para os extremos, e o extremo não é o que quer, não é o que nós propugnamos com a democracia. Portanto, o meu apelo é que façamos uma marcha à altura dos prefeitos e prefeitas desse Brasil, que estão lá diariamente sofrendo as agruras de atender as suas populações. Aqui é o momento, vamos dizer, o apogeu desse evento e quero dizer às autoridades que estão aqui. Este, seguramente, nós temos andado em várias partes do mundo, inclusive participando do movimento. É o maior movimento de autoridades que eu conheço em nível internacional, e no de autoridades é o maior. Então, esse é o momento de nós celebrarmos esse encontro. E desde 2003, nós temos tido essa, vamos dizer assim, essa compreensão do Executivo, até porque são os municípios, os prefeitos, que são aqueles que estão lá na ponta, basicamente com o braço executores das políticas sociais do governo federal e dos governos estaduais. Quero dizer aos senhores e as senhoras e às autoridades, presidente Renan, que nesses anos de marcha, e muitos me entrevistam às vezes, afinal, vocês estão sempre com a mesma pauta. Sim, desde 1891 da República, a pauta é a mesma. E talvez daqui a 100 anos ainda vai ser, porque surgem demandas novas. Mas eu quero quantificar, quantificar e olha a eloquência. Nominalmente, se quiser, não é hora de passar aqui, elencando um por um. Nós não temos mais problema de solução na eliminação pública no Brasil, porque achamos a forma de... Lógico que pode faltar luz aqui e ali, mas tem a solução. O salário e educação já teve a solução. Nós tivemos várias situações, o ISS, várias conquistas. Sabe qual é o valor, presidenta Dilma, dessas conquistas? Nos anos desse trabalho aqui, 229 bilhões de reais. Esse é o valor que conquistamos. Lógico que... Bom, mas resolveram o problema? Não. E quando vamos resolver? Não sei quando, porque cada vez surgem mais demandas, cada vez surgem mais necessidades, o poder público é cada vez mais chamado a apresentar soluções. Por isso que nós estamos novamente aqui nesta marcha. Bom, mas por que os municípios estão em crise? O tema da nossa marcha é o desequilíbrio financeiro dos municípios. não é? Este é o tema da marcha e o pacto federativo. É que tem sido, sistematicamente, e esta forma adotada no Brasil não é do governo de vossa excelência, isso vem de décadas, vem de décadas. Uma forma complicada, porque a Constituição de 88 previu a descentralização. Eu tenho dito que é uma coisa um pouco, assim, teórica, mas é a origem da toda. Não há descentralização, basicamente. O que há é uma desconcentração. Quer dizer, há um acúmulo de arrecadação na União, que todo mundo sabe, é o número que dizem, e depois como é que parte disso volta para as áreas principalmente sociais, e que a demanda é grande. Volta não na forma soberana de autonomia, que é a descentralização. É assim, um exemplo concreto. O governo, e não é do governo de vossa excelência, tem um programa, o Programa Saúde da Família, que transfere 8 a 10 mil reais por mês por programa. Quer dizer, mas mantém aqui em Brasília, e esse é o problema, ministro Padilha, que nós teremos que evoluir numa discussão futura do chamado pacto federativo. Nós temos que passar o valor para o município e ele se adequar dentro daquele programa, e não impor de Brasília uma conduta que é inexecuível lá na ponta. O município pequenininho sabe como é que contrata o médico e o valor que ele pode ter. Agora, se ele tem que trabalhar de segunda a sexta, o que acontece? Não há cumprimento, exceto em alguns municípios, isso é totalmente descumprido. Tem médicos no Amazonas, presidenta, que recebem por mês 90 mil reais. Três contratos por dois dias de 30 mil cada um. Está aqui o prefeito falava há pouco com ele de tum-tum no Maranhão, que ele paga 70 mil para o anestesista. Quer dizer, agora se o dinheiro fosse para o município decidir, ajudaria ele a resolver o problema, porque às vezes não precisa do município pequeno que ele cumpra de segunda a sexta. Aí, o que acontece? A Seju vai lá, num convênio com a União, e acaba registrando que aquele prefeito não está cumprindo e que ele tem que ser denunciado por improbidade e o promotor pega no cangote dele porque ele não cumpriu realmente o que ele assinou. E o que é que ele vira? Tudo vai virar ficha suja. Entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos orientar. E a questão, e a senhora, eu acredito e temos muita esperança hoje que a senhora anuncie algumas questões aqui para nós, que é a questão dos programas subfinanciados. Que eu já falei, dei um exemplo, o DUM, o PAB, por exemplo, Programa de Atenção Básica Saúde, é um valor per capita. Todos eles estão defasados. Nós temos 393 programas, é aí que nós vamos ter que trabalhar, para poder dar sustentabilidade lá na ponta. Porque o problema de um programa, o prefeito não pode pegar o dinheiro da merenda, que eventualmente até economizou, e colocar no transporte. Se ele fizer isso, ele é punido, porque ele desviou o dinheiro. E isso é que aparece a CGU dizendo que 93% dos prefeitos do Brasil comete desvio. O que é desvio para a população? Será que tudo é ladrão? Não. Não é, não. Pode, tem, tem. Mas não é tudo, não. Bom, questões, por exemplo, o problema tem de se agravar com o reflexo das atuais manifestações de rua. Por que eu digo isso? As atuais manifestações nós temos que encarar com muita seriedade, como a senhora está encarando, tenho certeza. Mas essas manifestações, tem que ficar claro que não é em relação ao governo federal, é em relação aos estados e principalmente a nós que estamos muito mais lá na ponta, é contra todos nós ou a favor de nós, não é uma questão específica. Então, isso é que nós temos que começar a debater. Qual a principal queixa das ruas? Tem questões que são explícitas, que estão no cartaz. Olha, eu sou contra a PEC 37, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. E aí o Congresso já deu resposta, porque são questões que você tem como resolver. Mas o principal são as insatisfações da sociedade em relação a toda a realidade. Nós temos uma carga tributária no Brasil de 37%, quando totaliza tudo, dá 37% do PIB brasileiro. Olha esses números aqui, que todos os senhores conhecem, mas para os prefeitos tomarem conhecimento. total nominal pago ano passado, 1 trilhão e 500 bilhões de impostos. Como é que isso é gasto? Onde é que vai esse dinheiro? 600 bilhões são gastos com pessoal, entre os três entes, município, Estado e União. 600 bilhões. 400 bilhões vão para a previdência e para a assistência social. 200 bilhões vão para juros, dos três entes. E 150 bilhões vão para o custeio da máquina. Quanto sobra para investimento? 110 bilhões, 6 e pouco por cento. Aqui é que está um dos nós que nós temos que resolver. Os municípios têm 6 milhões e 300 mil servidores na educação direta e indireta. Aí alguém me pergunta da imprensa, então, que inchaço é esse? Não. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 30 mil servidores na saúde, e hoje nós temos 1 milhão e 800 mil servidores na saúde nos municípios. Na educação é igual. Antes de criar o Fundeb, em 96, nós tínhamos 35% dos alunos do ensino fundamental, que eram 30 milhões na época. Hoje se inverteu. Nós tivemos que construir 300 mil escolas, 300 mil professores e por aí afora vai. Então, esta é uma realidade que nós estamos tentando. Aí eu estou tentando abreviar. Como é que nós podemos inverter isso aí? E esta é a mensagem que a confederação está captando. Os senhores ministros, ministros, prefeitos, enfim, autoridades que aqui se encontram. O que nós vamos falar aqui? Fala muito em pacto, não é? Porque a senhora anunciou cinco pactos. Os governadores falam, todo mundo fala em pacto. Então, nós vamos falar também num pacto. Só que o pacto que nós queremos colocar hoje aqui, e que nós estamos chamando, e que a rua quer, as manifestações querem, é o pacto da verdade. Não dá mais para maquiar nada no Brasil. Nós temos que ter o pacto da verdade. E aí é que nós temos que entrar. E eu peço até desculpa para os vereadores, prefeitos, para as autoridades que estão aqui, porque nós temos que cortar na carne. Cada um tem que cortar a sua parte. Ou nós vamos assumir isso, ou não tem solução. E aí, o que que, na nossa proposta, o que que nós podemos fazer? Eu estou aqui imaginando, porque nós temos que criar, e temos que executar, para melhorar a nossa credibilidade. O que eu vou colocar aqui não vai contentar, talvez, ninguém. Mas é uma proposta que a Confederação está assumindo, e vai procurar levar adiante, até com manifestações de apoio, de assinaturas populares, para que isso aconteça. Porque aí é o momento dos senhores prefeitos, se tiverem sabedoria, abrir as prefeituras, exercer plenamente a transparência, e chamar a população para ela se apropriar desses dados. Porque no momento que ela se apropriar e conhecer, ela vai somar conosco, com os senhores. Falta é a qualificação dos nossos próprios servidores, de um secretário. E quantos secretários nós temos no Brasil? Será que alguém já perguntou? Quantos secretários tem nas prefeituras do Brasil? 44 mil secretários. Quantos agentes políticos, e eu estou aqui começando a olhar para nós, me perdoem os vereadores e prefeitos, quanto nós temos de secretários? Quantos são? Porque agentes políticos, pela lei, é o prefeito, o vice, o vereador e o secretário. Sabe quanto nós temos no Brasil? 113 mil e 100 agentes políticos nas prefeituras do Brasil. É um número gigante. Agora, bom, mas então está inchada? Não. Quando você olha a arrecadação, a receita corrente líquida, apurados agora pelo FIMBRA, pelo Tesouro, que é a consolidação dos orçamentos, nós estamos gastando 47,5%, somando a Câmara e a Prefeitura. Portanto, muito abaixo dos 60%. Mas isso aumenta muito rapidamente, está aumentando. Então, isso serve de reflexão. Então, o que nós poderíamos propor aqui? Eu vou propor. Não sei como é que nós vamos executar. Que é esse pacto que nós precisamos discutir com a sociedade. porque, se não, o que elas estão pedindo lá? Que aí é implícito o que estão pedindo. É melhor gestão. Se arrecada um trilhão e meio, onde é que vai o dinheiro? Eu estou mostrando onde vai aqui. Como é que podemos melhorar? E isto, senador Renan Calheiros e presidente Henrique Alves, que acaba de nos prestigiar com a sua presença, depende basicamente, aqui depende do Congresso e parte do Executivo, lá nos estados governadores e no município conosco. O que seria isso? Nos municípios, nós precisamos reduzir o gasto das câmaras. E tem que ser feito de que forma? Para a próxima legislatura, diminuir em 1%, na outra seguinte, mais 1%. E aí é norma constitucional que o deputado tem que enfrentar e votar, porque, normalmente, ele não quer brigar com o vereador, ainda mais no ano que vem, que tem eleição, mas tem que ser enfrentado. Os vereadores têm que gastar menos no custeio. Porque, olha um dado, e aqui eu quero homenagear os vereadores e as câmaras, porque é um erro. As câmaras estão gastando 2,8% em média do Brasil da receita corrente líquida. O teto é 7% dos municípios até 100,5 habitantes. Significa que uma grande maioria está com 1,2%. Então, nós temos que valorizar esse número, que é muito maior daqueles que estão em 5,6, e tem que se adequar. Tem que fazer o papel deles e tem que economizar, porque a sociedade quer isso. Então, tem que diminuir os custos do poder legislativo. No executivo, os prefeitos têm que cortar na carne. Nós temos 507 mil cargos em comissão, incluindo os secretários. Tem que reduzir, no mínimo, até pela metade dos secretários. Não precisa o número, a não ser município grande, mas também pode diminuir. Só que aqui em Brasília tem que mudar, porque aqui a MEC, o Ministério da Saúde, todos os órgãos dizem o seguinte, para você receber a transferência, tem que ter o órgão. Aí estimulam a secretaria. Mas por que tem que ter oito secretarias no meu município, de 4 mil habitantes? Eu governei com um secretário e não faltou trabalho para fazer. Com um secretário. Só que isso tem que estar na lei. E isso tem que diminuir. Os prefeitos é que têm que tomar essa decisão, mostrar esse gesto para a população. Tem que diminuir as diárias, o custeio tem que diminuir. Tem que fazer gestão, mas gestão não é só isso. Gestão é saber se pode adotar um novo programa ou não. Então, no município, isso aqui que eu estou dando, são algumas ideias mais singelas. Nos governos estaduais, tem que terminar, e aí eu quero parabenizar a iniciativa do governo de vossa excelência, de terminar com a renúncia fiscal imediata no ICMS, que é o maior tributo do Brasil. A renúncia fiscal não é só do IPI aqui, é do ICMS, sabe há quanto foi o ano passado? 61 bilhões de renúncia. Tem que encarar essa situação de imediato, terminar com a renúncia, não é porque um Estado vai perder, outro vai ganhar, tem que botar em votação, o Congresso tem que votar. Terminar com a renúncia, isso aí significa, 25% para os municípios, é 15 bilhões que entra lá. Tem que terminar com essa renúncia. Eles também têm que fazer a parte deles, os governadores. E aqui em Brasília, também muitos não vão gostar, que nós vamos colocar, tem que no Congresso, senador Renan, e presidente Henrique Alves. No Congresso tem uma coisa histórica aqui, tudo que é marcha nós falamos e já foi aprovado na marcha. E agora foi ratificado pela direção. Nós temos, nos últimos 10 anos, presidente, um estudo onde foram alocados 120 bilhões para as emendas individuais, emendas parlamentares. 120 bilhões. Quando nós vamos ver a execução orçamentária, isto chega a 18%. O custo, presidenta, de uma emenda ou de uma transferência de um programa de 200, 300 mil reais para um município pequeno leva, em média, 36 meses para terminar, desde o início até o fim. Olha o tempo. Três anos. Três anos. E sabe quanto custa? Custa muito mais do que foi transferido. Custa muito mais do que foi transferido. O ano passado, 1.280 municípios tiveram o aporte de emenda parlamentar. Como é que nós vamos continuar com isso? Nós estamos colhendo assinaturas e, se for possível, vamos partir para a assinatura popular para terminar com a emenda parlamentar. E a resposta está aí. Muita gente não gosta. Nós precisamos valorizar a Câmara e o Senado e valorizar o Executivo. Mas só que nós queremos o seguinte. A emenda constitucional que nós vamos apresentar, ela propõe que os 9 bilhões, que é o que mais ou menos por ano daria de emendas, seja transformado num fundo de desenvolvimento municipal em que a transferência seja republicana. Republicana. E que ela chegue no município pequenininho e os critérios é o mesmo do fundo de participação, que para nós é o mais justo que tem. Nós vamos fazer, sim. Um outro ponto, deputado Henrique Alves e senador Renan Calheiros, no Congresso, este ano de 2011, quando assumiram, foi repassado um aumento de 61,8% no salário dos parlamentares. E isso se espraiou para o Executivo e lá nos Estados, 75% dos deputados estaduais. O que eu dizia na época? Não, agora não tem problema com esse município. Quando é que vai ter? Em 2013. Porque o efeito é em cascata. Quanto é que nós estamos gastando esses 113 mil servidores, agentes políticos nos municípios? Até 2012, eram 5 bilhões e 100. Se nós repassássemos os 61,8%, que é o exemplo que nos veio daqui de Brasília, é fácil de calcular. Quanto foi repassado em média? O estudo, nós temos à disposição município a município do Brasil. Foi repassado para os prefeitos 31%, para os vereadores 33% e, se não me engano, o secretário 35%. Então, os vereadores, eu quero parabenizar, e o Executivo, que são muito torpedeados, que não seguiram o exemplo e fizeram economia, deixaram de ser aumentado em 2,5 bilhões. Isso tem que ser dito, são números oficiais. Então, o que nós temos para fazer? O ano que vem, para quem quiser nos acompanhar, senão eu vou sozinho fazer o que eu posso, é dizer para o novo Congresso, que vai assumir lá em 2015, que congele o salário dos congressistas, para que não tenha impacto também lá nos municípios futuramente. E no Executivo, Presidenta Dilma, nós queremos que a senhora não vete o Congresso. Eu quero parabenizar os congressistas, que não vete o que foi colocado agora no Fundo de Participação dos Estados, que, embora eu reconhecendo tecnicamente que o IPI é um imposto regulatório, que é passível, sim, de mudar, mas que, se houver renúncia do IPI, fica proibido, ou o governo federal tem que ressarcir os outros entes que fizeram orçamento com base naquela renúncia. Então, se nós somarmos isso, mais a economia toda que nós estamos mostrando, sabe a quanto vai isso? A 200 bilhões de reais. Aí nós vamos ter dinheiro para a saúde, para a educação e atender a população. Então, os prefeitos que estão aqui estão agindo dessa forma. Lógico que estão esperando anúncios da senhora, porque todo mundo está praticamente afogado. Estão afogados, os prefeitos estão aqui. Afogados na situação de vida que estão levando. Mas nós precisamos dessas reformas, onde é que pode entrar mais recurso? Por exemplo, não é só vertical, na horizontal também. A questão dos royalties é uma questão real, que tem que ser feito de uma forma em que todos os municípios sejam tratados da mesma forma, e não porque um faz confrontação com o mar, vai receber do outro. E, logicamente, que estamos esperando que o Supremo decida imediatamente essa questão para termos uma solução. Inclusive, tiramos uma moção aqui para tentar. O máximo que podemos é que haja votação. E, logicamente, que no momento em que se coloca royalties para a saúde e educação, é importante que as duas áreas principais dos municípios. Então, isso tem que ser mudado. Outra questão que ninguém aborda, o presidente Lula subscreveu por pedido nosso há alguns anos atrás. Nós precisamos mexer na horizontal entre a arrecadação do ICM e entre os municípios. Tem municípios que recebem grande aporte da União Polo Petroquímico ou indústria automobilística, e o ICM deles vai lá nas nuvens, e os outros estão lá embaixo. Tem que mudar entre os municípios, mas tem que ter coragem de mudar. Não tem mais lugar para privilégio. Temos que mudar o ISS para que o município, não sei se o prefeito está aqui ou não, chamado Barueri, é um oásis que faz uma guerra titânica e nos tira, lisa e nos tira cartão de crédito, e é uma vergonha, e é uma renúncia que tem, que tem que ser mudada também. Então, nós estamos apresentando aqui, presidenta, de uma forma muito sucinta, eu quero encaminhar para a conclusão, propostas objetivas. E isso, prefeitos, se os senhores não abrirem as prefeituras, não ir ao encontro dessas populações, porque 70% do que a população perde vai ter que ser resolvido pelas prefeituras. Só que tem 4.400 prefeituras, no cálculo negativo, 4.400 municípios do Brasil. Isso é o sintoma da gravidade de que isso é a febre de quem está com pneumonia dupla. Precisamos fazer, sim, um encontro de contas, vamos trabalhar com o senador Renan e o presidente Henrique Alves, para derrubar o veto da lei 11.960, que promove o encontro de contas. Não é possível, nós estamos devendo 60 bilhões para a receita, e ela nos deve 50, cobra de nós o que nós não devemos e não paga o que deve. Isso tem que ser mudado. Então, mais uma vez aqui, eu quero dizer que estamos nessa marcha, tranquilo, eu gostaria que os companheiros permanecessem nessa tranquilidade, civilizada, vamos atuar forte mesmo. Vamos atuar como técnico do meu time, que é o melhor do Brasil, que é o internacional, que é o Dunga. Vamos atuar forte, mas sem quebrar. É hora de nós termos esse avanço. Por isso, mais uma vez, agradeço a todos os ministros, ministras, sua excelência, e queremos agora, a ouvi-la, que possivelmente a senhora possa trazer algumas informações. Eu tenho muita expectativa, o ministro Mercadante, o ministro Padilha, tiveram aqui, disseram que a senhora vai sim dialogar conosco, vai ser compreensível com esse momento, e deverá anunciar questões importantes para amenizar o sofrimento. Muito obrigado, um abraço a todos, e vamos à luta. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Eu quero começar dirigindo um cumprimento às prefeitas e aos prefeitos, às primeiras-damas e aos primeiros-damas presentes à marcha em defesa dos municípios. Queria cumprimentar também as senhoras e senhores vereadores, os senhores secretários e secretárias. Cumprimentar o nosso vice-presidente da República, Michel Temer, o senador Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado que me acompanham nessa cerimônia, cumprimentando a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvate, e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman. Queria cumprimentar os senhores senadores Eunice Oliveira e Valdir Raup, as senhoras e senhores deputados federais aqui presentes, cumprimentando a Benedita da Silva, o Beto Faro, o Bongás, Celso Maldaner, Edson Pimenta, Fernando Marrone, Francisco Chagas, Henrique Fontana, José Mentor, Jesus Rodrigues, Josias Gomes, Marinha Raup, Milton Monte, Padre João, Valmir Assunção, Walter Tosta, Zeca Dirceu e Miriquinho Batista. Cumprimentar as senhoras e os senhores prefeitos e presidentes de associações municipalistas dos estados do nosso país e diretores da Confederação Nacional dos Municípios. Queria cumprimentar aqui os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Senhores prefeitos, senhoras prefeitas, entes políticos que dirigem o nosso país e que sistematicamente vem à Brasília nessa marcha dos prefeitos que muito bem assinalou o presidente Zilkowski, é uma das maiores do mundo, talvez uma experiência única. E nós sabemos como é importante esse momento de interlocução republicana e democrática dos municípios brasileiros, conosco, o governo federal, com o Congresso Nacional. sabemos que essa marcha, ela tem um sentido, um sentido que busca construir uma melhor política para a população do Brasil, uma melhor política no que se refere a isso que nós temos. Nós, que fomos eleitos pelo povo, que não temos obrigação de entregar, que é uma melhor política pública. Eu sei da importância para as prefeitas e para os prefeitos aqui presentes da parceria entre as três instâncias da federação, o governo federal, o governo dos estados e os municípios. O governo federal tem absoluta consciência de que a qualidade da política de serviços públicos, a melhoria de serviços públicos que a nossa população tanto quer, e nós sabemos, sejam aqueles que foram para a marcha, sejam aqueles que não foram para a marcha, todos eles querem uma mesma coisa, melhores serviços públicos. E por isso, nós todos hoje temos de fazer um grande esforço, porque nesses últimos dez anos o Brasil mudou sim, e mudou para melhor. E foi porque mudou que nós hoje estamos brigando, estamos lutando, estamos nos esforçando, estamos dando o melhor de nós para que o Brasil tenha mais direitos sociais. Nós estamos aqui, todos nós, querendo melhor saúde, melhor educação, melhor pavimentação, melhor mobilidade urbana, enfim, esse Brasil que nos últimos dez anos teve o maior processo de distribuição de renda, ele quer, ele anseia e ele exige melhores serviços públicos. Primeiro, eu quero afirmar para vocês mais uma vez que o governo federal é parceiro, é parceiro para enfrentar os problemas e encaminhar as soluções. É nesse quadro de parceria, de busca de soluções e de sensibilidade para a situação que muitas prefeituras vivem, que eu quero fazer alguns anúncios. O primeiro anúncio diz respeito a uma questão que é muito importante para vocês, principalmente nesse momento em que seremos exigidos a melhorar os serviços públicos do país. Nós sabemos que saúde e educação é investimento, mas é custeio. Por isso, o governo federal vai transferir 3 bilhões de reais como ajuda financeira aos municípios. Esses 3 bilhões de reais nós esperamos, esses 3 bilhões ajudem os prefeitos e as prefeitas a prestar serviços de melhor qualidade, a melhorar o seu custeio. Eles serão concedidos em duas parcelas, uma agora em agosto, e a segunda em abril de 2014. Quero também anunciar mais recursos para a saúde. Nós vamos aumentar o valor do PAB por habitante. E esse é aquele repasse que não depende do número de equipes, que não depende do número de equipes de saúde do município. Corresponderá esse repasse a uma ampliação de 600 milhões de reais por ano, no total que o governo federal transfere para o custeio. Nesse esforço que nós estamos fazendo na área da saúde, nós já nos comprometemos a resolver uma questão que sabemos que é candente no Brasil. Sabemos que tem 700 municípios no Brasil, entre os menores, que não tem médico. Por isso, o ministro Mercadante e o ministro Padilha estiveram aqui ontem explicando que nós iremos custear de forma integral mais médicos nos postos de saúde, nas UPAs, especialmente no interior, nesses municípios pequenos, abaixo de 50 mil, que hoje tem uma dificuldade imensa, não só para ter o médico, mas também para pagá-lo, e nas periferias das grandes cidades, em todas as regiões, em especial no Nordeste e no Norte do país. Esses 10 mil reais que nós iremos pagar e assumir integralmente da remuneração dos médicos, eles serão acompanhados por uma ajuda de custo que varia entre 10 a 30 mil reais, de acordo com a região em que o médico se estabelecer. E serão recursos pagos pela saúde. Além do pagamento, o apoio financeiro do pagamento dos médicos, o governo federal vai repassar mais 4 mil reais mensais para utilizarem no custeio da equipe de saúde, com o enfermeiro ou técnico de enfermagem, ou na manutenção do próprio posto de saúde. Se a equipe também for composta por profissionais de saúde bucal, nós vamos acrescentar entre 2 a 3 mil e 900 reais. Nós estimamos que para o pagamento dos médicos, das equipes, o governo federal vai repassar mais 3 bilhões de reais aos municípios. Além disso, nós vamos investir 5 bilhões e 500 milhões de reais para ampliar a infraestrutura da rede SUS. Basicamente, 11 mil e 800 postos serão ampliados. E nós iremos construir mais 6 mil postos de saúde e mais 225 UPAs. Estamos também oferecendo recursos para a construção de mais 2 mil creches e escolas de educação infantil no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais. E nós, como todos sabem aqui, antecipamos em 18 meses o recurso do Fundeb, custeando estas creches. E se forem integradas por pessoas do Bolsa Família, há um aumento de 50% no valor do custeio, como vocês sabem. Nós temos certeza que é fundamental para o Brasil incluir crianças de 0 a 3 anos. Achamos que os recursos dos royalties para a educação, conforme está sendo proposto no Senado Federal, são essenciais. O Brasil precisa de mais educação. Mais educação significa mais recurso. Mais recurso nós temos de tirar de onde tem. E onde tem mais recursos são nos royalties. E o governo federal encara essa proposta e, sobretudo, nós consideramos que o critério de repartição tem de ser o mais equânime, o mais equilibrado e o mais democrático possível. A educação tem de estar baseada em dois fatores. Na quantidade de crianças e jovens que têm acesso a ela e nas necessidades de termos professores com um padrão que seja compatível com a ampliação da qualidade. É impossível no Brasil não pagarmos professores de forma adequada. Para isso, não dá pura e simplesmente para se estabelecer piso e não dizer de onde vem. Tem de se dizer de onde saem os recursos. Aliás, nós temos de ter essa prática. Quando nós quisermos ampliar, nós temos de duas formas para ampliar investimentos e custeio. Nós não temos de onde tirar a não ser da arrecadação. E a arrecadação ou é imposto ou é preço público. Por isso, é importante que nós façamos, eu concordo com o Pacto pela Verdade proposto pelo Zilcovski, que nesse país nós façamos uma discussão correta sobre o que significa elevar para 10% o gasto com saúde. Nós não temos de onde sair, não adianta nós empurrarmos uns por os outros. Nós não temos como equacionar a necessidade de ampliar recursos. Por isso, é tão importante para o futuro e para o presente do país essa questão dos royalties. Daí nós temos de onde tirar e daí nós temos de dedicar esses recursos aonde eles são mais necessários no nosso país. Quero falar também numa outra questão, principalmente para os municípios menores de 50 mil habitantes. É uma parceria na área do Minha Casa Minha Vida. Os municípios do Minha Casa Minha Vida, nós reconhecemos, tiveram atrasos, porque a gestão do processo dos municípios, dos municípios menores de 50 mil no Minha Casa Minha Vida, não era a mesma para os municípios acima de 50 mil. Nós tomamos a decisão de tratar essa reivindicação que os prefeitos sempre trouxeram a nós e, a partir de agora, todos os municípios abaixo de 50 mil podem acessar o programa Minha Casa Minha Vida e oferecer à população da sua cidade o sonho de realizar a casa própria. Vou repetir para ninguém ter dúvida, nós não vamos mais deixar que haja seleção. Todos os municípios podem executar o programa Minha Casa Minha Vida. Num primeiro momento, tem 135 mil moradias disponíveis, com valor que chega a 4 bilhões e 700 milhões de reais. Nós estamos passando para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil a execução desse programa. E eu estou confiante, porque o programa já entregou, para vocês terem uma ideia, já entregou 1 milhão e 300 mil moradias. Já contratou 1 milhão e 400 mil moradias e tem outro tanto para contratar. Por isso, eu sugiro a vocês que vocês tenham clareza que o modelo não é trancado, porque senão, em tão pouco tempo, não se teria feito 1 milhão e 300 moradias e contratado 1 milhão e 400. Nós vamos, até o final de 2014, ter contratado 2 bilhões e 750 mil moradias. Nós também queremos falar aqui, porque eu não sei se todos sabem, sobre os três equipamentos, a reta escavadeira, a moto niveladora e o caminhão caçamba. Nós acrescentamos isso ao conjunto de equipamentos. Quando eles serão entregues, os prefeitos, os prefeitos de todos os municípios afetados pela seca no Nordeste, estão tendo suas entregas aceleradas e priorizadas, e eu peço a compreensão dos prefeitos aqui para esse fato. Os prefeitos que não estão nessas regiões afetadas pela seca terão um cronograma também de entrega muito claro. Até agosto, nós precisamos entregar a grande parte das reta esprevadeiras, concluindo tudo até outubro. Em novembro, nós vamos concluir as motos niveladoras e em fevereiro nós vamos concluir os caminhões caçamba. Não depende de nós este ajustamento. Dependeu muito da indústria brasileira, que ficou sobrecarregada com essa contratação, toda essa demanda, e pediu para defasar as entregas. Como a prioridade para nós é fazer esses três equipamentos para todo o Brasil, vocês vão te convir. Foi uma demanda muito forte sobre a indústria. O carro-pipa está sendo entregue. O caminhão caçamba pode vir com equipamento para carro-pipa ou para caminhão caçamba, depende do município. No Nordeste, eles têm o caminhão-pipa. Queria também dizer que o valor desses equipamentos, hoje, a preço de mercado, está em torno de um milhão e vinte reais. Para cada município desse país, abaixo de 50 mil, isso é muito importante, porque melhora a capacidade e a autonomia do prefeito para prestar serviço para a sua população. Quero dizer, quero dizer aos senhores que eu também recebi por parte da Associação de Prefeitos um pedido de apoiar a legislação do ISS, apoiar a questão da Lei Complementar 116. E eu quero me comprometer aqui a acolher a sugestão, o que o governo federal puder fazer para agilizar e construir um entendimento para que esse processo se acelere, também nós assumimos aqui o compromisso público de fazê-lo. Eu queria dizer a vocês que esses vários anúncios, eles estarão e estão sempre unificados numa certeza. A certeza é que o Brasil só pode ir para frente, avançar mais, se nós estivermos juntos. E para nós estarmos juntos, eu acho que é preciso uma federação forte. A experiência que nós temos nesses dez anos de transformação social do Brasil passa por uma consciência, aquela consciência que é a única que ela persiste porque ela foi forjada no dia a dia. E no dia a dia nós forjamos, por exemplo, a parceria do Bolsa Família. O Brasil não poderia executar o Bolsa Família se não tivesse a participação dos prefeitos e das prefeitas. Várias outras atividades nós só poderemos fazer avançar com essa parceria. E o meu governo trabalha orientado por essa premissa. Essa premissa, ela ilumina todas as nossas ações. Sabemos que nós vamos ter de continuar atuando no dia a dia para melhorar nossa gestão, para reforçar nossas políticas públicas e para resolver nossos problemas. Por isso, eu queria aqui terminar falando sobre essa questão dos médicos. Assim como educação, médico... Eu queria terminar falando um pouco sobre a questão dos médicos. Eu tenho certeza que a população brasileira, em todos os rincões desse país, nas grandes cidades, em todos os lugares, ela quer dignidade. E não tem nada a mais, nada a mais caro, valoroso para alguém que é a sua própria direita à vida. Nós temos hoje como começar a encaminhar a solução dessa área que aparece em todas as demandas, conversando com os movimentos sociais, conversando com as associações de município, olhando as pesquisas divulgadas pelos jornais, aparece como sendo uma das maiores demandas, não só minha, não só de vocês, mas da população do nosso país. Por isso, é importante, sim, falar dos médicos. É importante porque o que significa os médicos? Saúde e educação têm um componente de custeio, não é só investimento. Saúde e educação precisam de bons professores e bons médicos, precisam de professores e precisam de médicos. Eu escutei, ao longo desses dois anos e meio que eu estou no governo, de prefeitos e de governadores do norte do país, a reclamação de que podiam pagar 30 mil reais e não tinha médicos. Eu escutei, em áreas das periferias das grandes cidades, esse pleito. Eu vi o prefeito, prefeitos de capital, dizerem, não, em alguns lugares de excelência é fácil ter médico. O difícil é colocar nos bairros da periferia. Eu sei disso. Esse programa, eu tenho certeza que esse programa, e quero aqui fazer um apelo, esse programa mais médicos, precisa, emergencialmente, em termos de urgência, da parceria entre todos nós. Todos nós. Esse, os 3 bilhões que eu estou dando aos municípios, como ajuda financeira, é justamente para garantir melhor qualidade de serviços. É isso que hoje significa a conclamação que eu venho aqui fazer. Nós, juntos, conseguimos progressivamente melhorar a gestão, melhorar a qualidade do atendimento. Vocês são prefeitos, como eu sou presidenta. Vocês sabem que não tem milagre, que quem falar que tem milagre na gestão pública, quem falar que tem milagre na gestão pública, sabe que não é verdade. Agora, nós precisamos fazer um esforço muito grande para atender aquilo que é emergencial. E, ao mesmo tempo e simultaneamente, olhar como nós resolvemos a questão do financiamento, da saúde, da educação e dos serviços públicos nesse país. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente aqui na NBR.